Tio Chico, Tio Chico, tudo bem? Oi, Matheus. Prazer, se fala com o Matheus, sou do Rio de Janeiro, sou seu grande fã, parabéns pelo seu canal. Obrigado, Matheus. Para querer tirar uma dúvida contigo, sua opinião. Manda. Eu comprei uma FAC da 125i em 2019, finalzinho de 2019, ela tem 3 anos comigo, mas vai fazer agora. Comprei à vista. Só que eu tenho R&D de disco, faço 50km dia, dia 5 de anão, ando com garupa e tive indicação médica de... Ou paro de andar de moto, ou ando com uma moto com a suspensão mais alta. E aí eu tava de olho na XRE, ou numa Lander, preferencialmente XRE. Só que assim, financiando, cara, tá saindo muito caro. 33, 31 mil, financiando. Tanto a minha moda é entrar. Aí eu queria saber o que você acha. Se vale a pena se endividar por conta de uma questão de saúde, ou tento ir empurrando o máximo possível com essa moto e juntar dinheiro pra comprar uma zero, sofrendo com a coluna. Valeu, cara. Não sei se eu falei, tem 1,76m, 80kg. Minha garupa tem 90kg, 1,74m. Caramba, viu, Matheus? Que situação, velho. Eu não vou ser irresponsável. Eu não vou ser irresponsável dizendo, ó, continua sofrendo. Não farei isso, tá? Mas, primeiro de tudo, acompanhamento médico. Busque um fisioterapeuta também, pra ver se tem uma forma de você, com fisioterapia, minimizar. Então, busca acompanhamento médico. É muito importante que você faça isso, tá, Matheus? Porque a grana que você vai gastar no financiamento, e que você vai se encalacrar, você podia estar fazendo o seu tratamento de coluna com um fisioterapeuta. Você entende? Pense nisso. Aí você acha que você vai estar comprando uma moto com custo de suspensão maior, né, enfim, e que vai lhe dar mais conforto, mas no final das contas você vai estar também sentindo dores. Então, eu acho que a saúde primeiro, e aí, de agora, de imediato, agora, amanhã, já tenta buscar um fisioterapeuta. Se você não tem, comece a fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta, pra ver se existe algum tipo de exercício, tratamento pra essa sua coluna, pra esse seu problema. Porque, cara, não adianta eu dizer assim, cara, corre, se encalacra aí, vai lá, compra, vai dar tudo certo. Talvez não. Talvez você entre numa dívida, e aí você compra a moto, passa um mês, dois, três meses, a dor continua, o problema continua. Então, talvez não seja a moto em si maior, custo maior de suspensão, mas sim o problema de saúde, sério. Então, eu penso o seguinte, primeira coisa, amanhã, buscar uma terapia, né, um acompanhamento médico, e verificar se, com uma fisioterapia, você minimiza essa situação. Primeira coisa que você tem que fazer. Antes mesmo de pensar em se endividar, o que quer que seja, tratamento médico. Talvez, perda de peso, acompanhamento médico, mudança de alimentação, com o tratamento de fisioterapia, enfim, eu tô falando aqui, sem conhecimento de causa, mas sendo responsável e te indicando. Vai procurar um tratamento médico, e acompanhamento médico. E aí, depois, depois disso, e de você entendendo o que tá acontecendo, de forma mais clara, com um fisioterapeuta, ou um médico especialista, você vai poder, pelo menos, ter um tempo pra você comprar outras opções que virão. Por exemplo, a NH300, tá prevista aí, a possibilidade muito grande de chegar no ano que vem. Então, é uma moto que vai ser mais barata do que a XRE, com certeza. E ela vai ter um potencial muito bom. E outra moto que eu te recomendo é a própria NH190. Porque aí no Rio de Janeiro, cara, é barril comprar XRE300. É barril, velho. É barril dobrado. Perigo. Entendeu? E qualquer moto do picola de chuchu ou da asa de frango, você vai esferrar aí, velho. No Rio de Janeiro é barril mesmo. Então, uma moto da DAFRA já minimiza o seu risco, já diminui o custo de seguro. E a NH190 é uma moto que tem o custo de suspensão bem melhor do que essa que você tem. Ela não é uma trail, mas ela é uma crossover e vai melhorar aí seu conforto. É uma opção. E também, se você aguardar um pouco mais, a NH300. Então, são motos que você não vai ter a mesma potência de uma XRE de Holander, mas você vai ter um conforto melhor. E o que mais que tem? Tem a XRE190, mas a XRE190 é quase o preço de Holander 250. E também a Crosser. A Crosser 150 pode ser uma opção também boa para você. Muito boa, por sinal. A NK150 aí no Rio de Janeiro tem uma concessionária da Raul Ju. Então, você tem a NK150, que é uma moto de 150 com a mesma potência da Crosser. Mais barata do que a Crosser, com ABS na roda dianteira. A Crosser, que tem ABS também na roda dianteira. Muito boa. NH190. Então, todas essas motos, a Crosser é mais visada no Rio. Mas você tem as outras. A NK150, que é seguro mais barato, menos visada. NH190, seguro mais barato, menos visada. E talvez, daqui a alguns meses, a NH300, que é a DAFRA, não se... Então, por isso que eu estou dizendo assim, espera mais um pouco. Mas, para você não sofrer e agravar a sua situação da coluna, primeira coisa, acompanhamento médico. Amanhã, cara. Já entra em contato aí, busca um fisioterapeuta, um médico especialista, para você entender o quão grave isso está e se você consegue, com o tratamento, ficar mais tempo com essa moto e, ao mesmo tempo, juntar a grana, se planejar para pegar uma outra moto. Essa é a minha dica. Um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas, principalmente, um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.